Ah, olá? Quem quer pizza? Quer um pouco, querido? Vamos começar pela calabresa. Ah, sim? Eca, não! Desagradável. O quê? Próximo. Vamos experimentar. Eca, pior ainda. Próximo. Que tal quatro queijos? Me dá. Essa é sua última chance. Ah, sim? Essa é boa. Nós aceitamos. Ufa, ótimo. O quê? Um dólar? Ah, isso é ótimo. Obrigado pela sua compra. Tchau. Vamos, querida. Querida, quer ouvir música? Só um segundo. Preciso da sua furadeira. Ok? Vou construir tudo agora mesmo. O quê? Ligue a música. Uau! Ah, sim. Nossa música favorita. Minha pequena aberração. Vamos dançar. Você é tão romântico. Pronto. Podemos comer agora. Sente, meu amor. Nossa pizza! Rato sorrateiro. Livre-se disso. Eu adoraria. Onde está? Toma isso. Ali. O rato foi pra lá. Espera. Eu vou cuidar disso. Ali. Ali. Pega. Onde está? Você perdeu. Por que você parou? O que você está fazendo? Não se mexe. Pera. Onde está? Eu matei ela? Querida? Sim, querido. Minha cabeça. Sinto muito, querida. É disso que precisamos. Um matador de ratos. Com certeza. Aí estão eles. Não assistem a prenda. Faça o que eu faço. Uau. Isso é tão legal, mãe. Deixa eu tentar. Não funcionou. Não se preocupe. Você só precisa de prática. Papai. Trouxe milkshake para as minhas garotas. Obrigada, querido. Sem canudo. Ah, sim. Aí está a nossa vítima. O que você está esperando? Já tenho tudo pronto. Ótimo. Me dê isso. Vamos começar. Vou amarrar essas latas aqui mesmo. É um truque antigo. Senhor Delight, está tudo pronto. Peguei. Vamos. O quê? Querido, fique de quatro como um cachorro. Ah, certo. Esqueci. Uou, uou, uou. Ah, é um cachorro. Ah. O que é isso? Mãe? Mãe? Onde vocês estão indo? Ah! Olá, garotinha. Você vem conosco. Querido. Ah, não. Onde está a nossa filha? Ela foi sequestrada. Monstros. Bem, olá. Bem-vindo à nossa casa. O quê? Quem são vocês? Eu não quero. Grande erro. Está fechado. Ah, não. Ah, sim. Volta, garota. Nossa. Que gatinha safada. Guarde suas garras. Hã? Aqui está o nosso plano. O quê? Temos um problema com ratos. Você vai pegar. Então, você pega e então você volta para sua família. Estamos de acordo? Ah, certo. Você não pode se mover. Ok, estou dentro. Ah, ótimo. Uh, Dedo da Fúria está começando. Se apresse. É o nosso programa favorito. Você está assistindo Dedo da Fúria. Na semana passada, nosso dedo destruiu brutalmente uma batata frita. Uau, eu amo ele. Vamos ver se o Dedo da Fúria consegue derrotar cinco batatinhas inteiras. Cinco? Não, dez batatas inteiras. Dez? Sem chance. Dedo da Fúria, você está pronto? Ah, sim. Olhe para isso. É como uma brincadeira de criança. Dez batatas não é nada. Dedo para a vitória. Hora de trabalhar. Vou encontrar aquele rato. Ahá. Deixa o arrastro. De pistas fedorentas. Oi, pessoal. Vocês viram o rato? Comentem aqui embaixo onde ele está. Ah! Aí está o buraco. Dedo da Fúria! Dedo da Fúria! Ahá! Eu vou te pegar! O quê? Rato errado. Olá! Minha filha desapareceu. Você viu ela? Claro! Entre! Olhe na sala. Minha gatinha. Pare! Não, 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 não. Você olhou? Já chega. O quê? Para! Eu deveria... Minha filha... Minha filha... Gato bobo. Nós sabemos o que fazer com você. Estudamos para isso. Ei, o que você está fazendo? Vamos conferir todos os memes de gato. Papel laminado. Isso é ilayo. É igualzinho ao vídeo. O quê? Próximo... Pepino. O que você está fazendo? Olha ali! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Inacreditável! Isso é um chinelo! Ah! Isso é um crime! É isso! Sai daqui! Tchau! Somos tão maus! Vou usar isca! Sai, rato! Peguei você! Você não pode correr agora. O quê? Essa é sua carteira. Esses são seus pais. Também sinto falta da minha família. Eu posso me identificar totalmente com você. Ok, vá para a sua casa. Você está livre. Boa sorte! Escolhi errada. Você sabe o que fazer, querido. Oh, não! Isso parece ruim. Vocês têm apuros por deixar o rato ir. O quê? Agora você vai para a gaiola. Nem tente fugir. Não, por favor, não. Dedo da fúria! Ah, sim! Você está assistindo Dedo da Fúria. Nesse novo episódio, vamos ver se o Dedo da Fúria aguenta dez tomates cereja. Mas o Dedo da Fúria está vindo para ajudar. Estamos de volta à ação! Primeiro tomate caído. Segundo! Quarto! Eles estão com a minha filha. Me ajude! Você pode quebrar a fechadura? Você pode confiar em mim. O quê? Você precisa comer primeiro? Ok. Aqui está a chave. Uau! Obrigado. Dedo da fúria! Ok, eu vou tirar minha filha daqui. Você cuida desses dois. Você acertou! Não tão rápido. Ok, vou precisar de uma cenoura maior. Vai a algum lugar? Olá? As minhas orelhas. O quê? Se apressa, pai. Olha quem está aqui. Larga a serra. Ok. Irei com você. Pare! Ok. Senta! Tchau! Vamos! Tchau! Não! Vamos, querida! Ah! Minha cabeça! Você é minha maluquinha. Você é minha pequena aberração. Ei, você! Ataque de vitaminas! Isso! Não se preocupe, querida. Eu vou colocá-los para dormir. Hã? Nós somos muito bons. Dedo da fúria! Vamos assistir. É isso. Vou sair daqui sozinha. Eu não posso. Vou tentar colocá-los para dormir. Não consigo. Isso é para você. Obrigada, rato. Você é um verdadeiro amigo. Ah, sim? Eu consegui. Espera um minuto. Ok. Estou pronta para lutar. Vai, 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 vai! Ei, gatinha malvada! Vá assistir desenhos animados. Olha, tem um rato! Ou você vai acabar como seu pai. Ok. Ah, tive uma ideia. Hum, rato, você pode me ajudar? Nós podemos fazer isso juntos. Ótimo! Somos uma equipe dos sonhos. Gap duplo! Senhor rato! Chegou a hora de cuidar desse rato de uma vez por todas. Macho! Ah, não! Papai, acorda! Onde estou? Um rato? Obrigado pelo jantar. Não, pai! Ele é nosso amigo. Vamos para casa. Uau! O que aconteceu? Ah, não! Eu estou atrasada. Ei, levante-se! Por que você não me acordou? Eu vou me atrasar para o trabalho agora. Querida? Quem está aí? Sou eu! Ah, nossa nova babá? Olá! Prazer em conhecê-la. Entre! Ups! Olá! Crianças, vocês voltaram a quebrar as coisas? Conheçam sua nova babá, Senhorita Delight. Crianças, vocês estão ferradas. Pai, olha! Ela é assustadora. As crianças quebraram as bonecas. Pai, foi ela que fez isso. Não se atrevam, pequenas pragas. Eu estou atrasado. Senhorita Delight, seja muito bem-vinda ao nosso lar. Comportem-se da melhor forma possível. Não, papai! Não! Ninguém está aqui pra ajudar vocês. Silêncio! Vocês não têm permissão pra gritar. Silêncio! Sem brinquedos nesta casa. Todos os brinquedos vão para o lixo. Objeção rejeitada. Tudo vai direto pra lata de lixo. Não! Eu amo os meus brinquedos. Calma, eu vou chamar o papai. Um telefone? Opa! Quebrou! Aqui está um esfregão, ratinha. Limpe este lugar. Vou levar o lixo pra fora. Ela tem um coração de pedra. Escuta, mano. Eu tenho um plano. Parece bom pra mim. Ei, senhorita Delight. Você pode me mostrar a maneira correta de limpar o chão? Está tudo bem? Quão estúpida alguém pode ser? Me dê esse esfregão. Você não sabe literalmente nada. Quem diria? Ah, sim! Legal! Entendeu? Pegue isso. Você é uma excelente professora, senhorita Delight. É, funcionou. Mano, somos um time dos sonhos. Meus brinquedos. Vocês estão seguros agora. Todos os brinquedos serão destruídos. Ah, seus. Os brinquedos nunca estarão seguros com uma baba por perto. Como eu faço pra escondê-los? Eu tenho um plano complicado. Vamos construir cortes secretos pros brinquedos. Primeiro aqui. Não, muito fácil. Bem aqui. Por onde começamos? Vamos esconder no armário. É óbvio demais. Ah, já sei. A caixa de som. Ninguém vai procurar um brinquedo lá. Mal posso esperar pra transformar um alto-folante num esconderijo. Você quer usar isso? Ah, tanto faz. Vamos medir o isopor. Recorte uma tira de veludo. E pinte palitos de picolé de madeira de vermelho. A cama dos super-heróis tá pronta. Incrível. Vamos decorar o quarto secreto do Homem-Aranha. Ficou aconchegante. Esconda-se, Homem-Aranha. Espero que você adore este quarto. Babuloso. Coloque o alto-folante de volta pra que a babá não suspeite de nada. Eca, que lixo. Aspirar seria bom. Ah, tem um residente fedorento. Uau! Minha garota dos sonhos. Ei, senhor lixo. Um minuto. Isso é pra você, senhora. Sim. Ai, como se isso fosse acontecer. Pra trás. Vai embora. O quê? Esses não são brinquedos. Vocês queriam me enganar, suas crianças desagradáveis? Pouco provável. Deveríamos esconder o resto dos brinquedos o mais rápido possível. Eu deveria pensar um pouco. Ai, já sei. Segura os livros. Estamos cursando alguma coisa? Estudando? Não. Ah, paremos o esconderijo com isso. Precisamos de papelão e tesoura. Pinte papelão pra ser uma sombra do Dog Day. Corte o tecido. Cole os cantos, mano. Pronto. A sala está pronta. Meu Dog Day. Este é o seu esconderijo. Relaxe. Coloque na prateleira. Aqui está o muro de proteção. O escudo do livro está pronto. Vamos, elevador. Vamos. Ela está voltando. Eu tenho que pará-la. Vamos. Feche. Segura o elevador. De jeito nenhum. Tchau. Ufa. Finalmente. Eu vou desligar o interruptor e a babá vai ficar presa no elevador. Nossa. Eu não sou forte o suficiente. O quê? Preciso de 30 mil curtidas. Onde eu consigo isso? O que eu faço? Vem, pessoal. Por favor, ajudem. Apertem o botão do like. Eu estou implorando. Então eu vou poder parar a babá. Por favor. Vamos. Ah, curtam esse vídeo. Nós não vamos conseguir. Isso não vai resolver. Estou bem aqui. Podemos fazer isso juntos. Qual é o problema? Quem quebrou o elevador? Droga. Vou ter que sair aqui sozinha. Foi tão difícil assim dar um like nesse vídeo? Vamos. Coloca no canto. Aham. A planta vai ter que mudar. Só falta ela para cobrir. Isso nasceu por dentro. Um puff fofo. Almofadas rosa. E um animal de estimação fofo. Isso é ótimo. Catnap. Faremos qualquer coisa por você. Toca aqui. Outro brinquedo escondido com sucesso. Nada funciona. Ah, tanto faz. Tem um as na manga. Meu sapato. Isso nunca falha. Ok. Tenho que subir as escadas daqui em diante. Onde a gente pode esconder o último brinquedo? Na geladeira? Ah, no micro-ondas. Seja rápido. Abaixe a pica. Incrível. Seus pequenos. Ei, babá. Saiam. Você vai ficar aqui, pestinha. Onde eles estão? Não faço ideia do que você está falando. Espera até você descobrir. Não. O que você está fazendo? Fascinante. Por que diabos ela está aí? Se eu fosse um brinquedo, onde eu me esconderia? Vai ser muito fácil. Numa almofada. Não, não tem nada. Planta, você está escondendo alguma coisa? Não está. Que seja. O que está no nosso alto-falante? Uh, sim. Ei, aranha. Te peguei. Minha primeira vítima. Olha, tem uma foto sua. Pego. De volta à busca. Mano, saia. Navegação tranquila. Ah, sim. Onde poderia estar, Catnap? Ah, por aqui. Isso vai levar uma eternidade. Ah, eu tenho uma ideia. Vem comigo, cachorrinho. Eu preciso da sua ajuda. O quê? Cadê meu cachorro? Cora? Incrível. Assiste ele. Encontra o gato pra mim. Cabe aqui. Legal. Cora, você tem sido muito útil. Pode ir. Ei, Catnap. Se sentindo em casa, hein? Mais um encontrado. Faltam dois. Onde poderia ser o esconderijo? Não. Nada. Onde eles esconderam isso? Ah, já sei. Não parece certo por algum motivo. Os livros. Acho que encontrei. Ei. Acorde, cachorrinho. Você vem comigo. Um último brinquedo. Estou pronta pra encontrá-lo. Não. Aqui não. Aqui também não. Ei. O que tem aqui? Meu rostinho lindo. Você vai compensar. Você é uma babá muito ruim. Boa jogada, mano. Vocês estão fritos. Estamos indo muito bem. Claro. Não há nada com o que se preocupar. Seus sanguessucas. O que tem de errado com meu telefone? Estranho? Acho que eu sei. É onde ele está se escondendo. Agora mesmo. Ai. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Não, 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 não. Ótimo trabalho. Brinquedos. Silêncio. Limpeza. Brinquedos. Silêncio. Ei. Posso... Sair? Boa sorte. Eu odeio meu trabalho. Senhorita. Você também. Ah, eu não consigo me mexer. São muitos pacotes. Só a bengala. Eu peguei. Oh, papai. O elevador fechou. Me ajuda. Estou assustado. Me deixe sair. Filho. Ele está preso no elevador. Papai está vindo para o resgate. Vamos. Abra. Meu filho está desaparecido. Detetive Pikachu, me ajude. Meu filho está desaparecido. Não sou o detetive. Ele quer. Detetive, socorro. Meu filho está desaparecido. Ao seu serviço. Foi o que aconteceu. O elevador está vazio. Meu filho está desaparecido. Ele foi sequestrado. Você tem que me ajudar. Calma. Aguenta. Pare. Ótimo. Faça uma pausa, papai. O detetive Pikachu está no caso. Investigar a cena do crime é a primeira coisa a fazer. Não há absolutamente nenhuma pista. Limpeza é impecável. Isso é fascinante. Um mapa dos moradores. Muito bom. Isso é meio superficial. Ah, ei pessoal. Quem você acha que sequestrou o Kane Jr.? Comente suas respostas abaixo. Kane Jr. está desaparecido. Bom, vamos conferir os andares um por um. Começando com o Kitnap no quinto. O detetive Pikachu vai descobrir isso. Qual o problema? Quem é você? E aí? Suspeito. Sou detetive Pikachu. Hein? Você é o principal suspeito no caso do sequestro de Kane Jr. O que você está falando? Não questione a polícia. Você está preso. Quê? Quero dizer... Cale a boca. Vou te contar o que aconteceu. Você sequestrou a criança. Ai, eu seria lindo se tivesse dentes de verdade. Os dentes são o meu maior sonho. Tive uma ideia. Kane Jr. Vou tirar os dentes dele. Eles serão meus. Oh, sim. Então você vai arrombar a fechadura do porão. Desligue o elevador. O bebê Kane está preso. É aqui que você abre a porta do elevador e coloca o menino para dormir. Você leva a criança embora. E prepara-se para uma remoção de dentes. De repente, você ouve a campainha. O que atrapalha seus planos? Você teve que esconder o menino no armário e abrir a porta para mim. Então conte-nos onde está escondendo o Kane Jr. Ele está no armário, né? O quê? Onde ele foi? Eu vi sangue com meus próprios olhos. Eu estava fazendo uma torta de cereja. Havia gelé em cima de mim. Pode olhar, detetive. Claramente uma torta. Teoria refutada. Então, que tal uma torta? Estou bem. Então, o detetive foi embora? Sim. Mal posso esperar para voltar aos nossos planos malignos. O próximo suspeito seria... Homem-Aranha. Ei, o que é você? O que está acontecendo? Aham. Provas da bolsa. Detetive Pikachu. Sorria. Hein? Você está sendo acusado de sequestro. O quê? Vamos precisar de uma explicação. Foi isso que aconteceu. Ei, tire sua máscara. Você está sendo desrespeitoso. Calma. Vou te contar tudo. Ai, está quente. Querida, o jantar está pronto. Hum, delicioso. O quê? Sentido de aranha. Uma criança está em perigo. Apresse-se. Querido, estou indo. Peguei ele. Nossa, pesado demais. Minha teia não aguenta ele. Ops. Socorro. Abra. Caramba. Pobre bebê. Devemos destruir as evidências para que a suspeita não recaia sobre nós. E acabe com isso. Você se livrou do corpo. Eu sei onde você colocou. Um saco de lixo. Vamos ver. O que você está fazendo? Acabamos de limpar. Ele está por aqui. Ops. Acho que estava errado. Essa teoria não é boa. Ei, orelhas grandes. Você vai pagar por isso. Com licença. Tem que ir. Quem vai limpar tudo isso? Pare de jogar lixo. Então, os próximos suspeitos estão no terceiro andar. Vamos visitá-los. Com licença. Ai, minha festa. Tchau, querida. Até mais que sim. Ei, você. Está segurando uma pista. Eu tive um palpite. Detetive Pikachu está presente. Sorria. Você está preso por sequestrar o filho de Ken. Somos inocentes. Calma. Eu vou te contar o que aconteceu. Você costumava ser o mais popular da região. Isso foi até o bebê Ken aparecer. Ken. Somos grandes. Ken, você é o melhor. É ele. Adoramos o circo digital. Isso é injusto. Eles costumavam ser nossos fãs. Olha aqui. O circo digital está se tornando popular. Nossas taxas estão caindo. O que devemos fazer? Eliminar a competição. Socorro. Querido, eu te protejo. Ninguém vai te ver de novo. E solta. Eu não fiz nada de errado. As avaliações aumentaram. Ótimo. Vamos nos livrar dele. Um motivo perfeito. Não tenho dúvidas de que você está por trás disso. Está curtindo. Espera um minuto. Ou é o bebê Ken? Pensou errada. Outra teoria fracassou. Ah, que azar. Vocês estão fora de perigo. Ufa. Escapamos por um triz. Droga. O segundo andar é tudo que temos. Pare com o toque. Qual o problema? Detetive Pikachu. Onde estão as evidências? Ok. Tire uma foto para o caso. Não é grande coisa. Aperte o botão. É, tudo bem. Você está preso por suposto sequestro de criança. Nós não fizemos isso. Quieta. Foi isso que aconteceu. Você tentou abrir a saída, mas não funcionou. Opa. Eu não queria arruinar o circo digital. O que está acontecendo? Vocês devem estar em seus quartos. Fiquem longe da porta. A bengala. É disso que precisamos. Está claro. Sim, senhor. Aqui está o plano. Assim que pegarmos a bengala, estaremos livres. De novo, não. Tudo limpo? Ei, entregue a bengala baixinho. Crianças. Ótimo. Eu coloquei minhas mãos nisso. Sim. Se apressa, Kaufman. Um momento. Vamos imaginar uma saída para nós. Liberdade. O plano. Alguém está vindo. Esconda todas as evidências agora. E essa é a história. Investigação concluída. Não, nós não cometemos isso. Absolutamente não. Por quê? Vocês fizeram sim. Olha para nós. Somos os mesmos de sempre. Não mudei nada. Então não foi você? Exatamente. Olha. Tem certeza? Totalmente. Ah, droga. E se encontraram evidências? Quero dizer, há uma chance. Não. Ah, não há nada. Santas pokebolas. Todas as teorias foram refutadas. Ufa. Ah, ei. Com licença. Você viu, Kim Jr.? Hum. Meio baixo. Tem muitos dentes. Usa jaqueta vermelha. Olhos grandes. Não, não. Temo que não. Meu cachorro! Salve-o! Ai, pessoal, por favor, ajudem a salvar meu cachorrinho. Dei cinquenta mil curtidas a esse vídeo para que a porta do elevador abra. Sim, bom trabalho. Estamos perto. Por favor. Mais algumas curtidas. Estamos implorando. Ai, meu pobre cachorrinho. Gente, vocês são incríveis. Você é psicopata. Onde está o garoto, afinal? Você já poderia se levantar? Ei, acorde. Você poderia ajudar na investigação? Ah, câmera de vigilância no elevador. Como ignorei isso? Siga-me. E o que você está fazendo? Shhh. Estamos prestes a ver tudo. Coletando a câmera ou o telefone. O que realmente aconteceu aqui? A porta do elevador fechou. O garoto desapareceu no ar. Então, onde está o meu filho? Verifique em casa. Filho! Uau! Que festa animada, pessoal. Opa, papai está vindo. Tchau, pessoal. Oi, pai. Eu já falei um milhão de vezes que você não pode brincar com a bengala. Não, papai. Obrigado, detetive. Nós precisamos conversar. Os vizinhos estão fazendo barulho de novo. Tudo bem. Vamos voltar ao plano. Precisamos dessa garota. Faça a bola rolar. Deve ser por aqui. Preciso de ajuda aí? Ladybug! Ei, meninos. Querem brincar? Um ioiô? Ela me pegou. Bons sonhos. Chega de fumaça. É injusto. Pobre gato. Não gosta de aspiradores? Inseto nojento. Você está perdendo a cabeça. Ai! Ai, minha cabeça. Ai, meu amor. A criatura mais linda do universo. Eu te amo. E aí? Hum, obrigada pelo ioiô. Amigo, devemos ir. Vai. Vá pra casa. Ela é tão deslumbrante. Minha Ladybug dos sonhos. Ufa. Você tem que fazer algo sobre isso. Eu amo cada pontinha preta em você. Suas tranças roxas me deixam louco. Ei, cara, acorda. Você enlouqueceu com esse amor. Ladybug. Ah, meu amor. Não. Aqui. Meu coração pertence a você. O livro do meu amor. Vou fazer um altar de amor pra você, Ladybug. Você é minha deusa. Cat, né? O que é isso que você está fazendo? Eu estou apaixonado. Isso pode ser um feitiço do amor. Ah, você precisa de um lanche. Aqui está a comida de gato. Você adora. Ah, Ladybug. Você está bem? Você está com febre. O quê? A febre do amor. Tudo bem, Catnap. Olha, essa é a nossa missão. Lembra? Dentes de leite. Ladybug tem muitos dentes bonitos. Vem. Olha. Nosso plano odontológico sorrateiro. Roube os dentes das crianças. E dê eles a todos os animais desentados. Vamos, Catnap. Volte a si mesmo, pelo amor de Deus. Amor, amor, amor. Amor. Eu amo Ladybug. Você poderia parar. Para com isso. Ai. Yeah. Bicho nojento. Eu vou destruí-la. Vamos pegar os dentes. Catnap, você está de volta. Chega de coisa de pombinho amoroso. Vamos pegar os dentes das crianças. Vamos em frente. Oba. Ah, é um brinquedo. Espere aí. Onde você vai? Chega mais perto, docinho. Boo. Ei. Segura-la forte. Bom trabalho. Oh, oh. Eles estão de volta. Animais sem lar. Queremos a criança. Ah. 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 Liberdade. Ah. Isso realmente doeu. Desculpa, cara. Não foi minha intenção. Minha cabeça. Ah, Ladybug, meu amor. Vamos discutir o plano. Você cuida do cachorro, eu cuido do gato. Meu querido gatinho. Guarde as patas para você. Ela é minha namorada. Não, Doug Day. Eu vou resolver isso sozinho. É isso. É hora de separá-los. Já chega, rapazes. Isso é seu. Um beijo. Você pode ficar com o gato. Pega de volta. Vamos brigar, cachorrinho. Ladybug, vamos lá. Vai em frente. Ladybug, você é de outro mundo. Ladybug. E de que lado você tá, mano? Ops, foi mal. Bug, você precisa respirar. Ai. Oh. Ah, sim, querida. Você vai na bolsa. Oh, não. Ah, sim. Por favor, não. Eu não quero entrar na bolsa. Sabe, tanto faz. Se o vídeo tiver 50 mil curtidas, eu te liberto. Gente, curtam esse vídeo agora mesmo. Por favor. Aí está. Vamos pra casa. Ladybug. Estou de coração partido. Vamos buscá-los. Anda. Ladybug, tudo bem. Miau. Esse é o meu lugar. Estou indo embora. Ah, Ladybug. Eu nem consegui me despedir dela. Oh, meu. Eu tô farta de você. Qual é a senha? Não, Spin. Volte pra dentro. E você? Volte. Minha Ladybug. Ela é tão bonita. Ah, canseira. O que tá acontecendo aqui? Eu vou provar meu amor por ela. Um dia vamos ter filhos. Lady Cat Nap e gatinhos fofos. Ah, a gente sabe qual é o problema com você. Vamos fazer os dentes. Vamos comer? Não. Sente-se. Por quê? Sente-se firme e cálice. Uma massagem para com que os dentes de leite caiam mais rápido. Ai, eu adorei. Legal, eu quero mais. Os dentes não estão caindo? Ai, agora. Chega de massagem. Eu sei que você precisa. Um lanche? Ah, sim. Acontece que eu tenho um croissant. Esse é muito mole. Aqui está. Ai. Um croissant velho. Perfeito. Tão delicioso. Quer dizer, por quê? O que eu faço agora? Corre. Será que a gente pega com o tijolo? Tchau. Onde você está indo? Tem uma senha. Mas eu não me lembro. Ei, pessoal. Comentem a senha aqui embaixo, por favor. Você não vai fugir. Onde ela está? Ai, meu amor. Você apareceu. O quê? Já chega. O que você está fazendo? Convidando você para jantar. Um copo de leite. Obrigado pela ajuda. Pelo amor de Deus. Isso mesmo. Um vaso. Perfeito para suas flores. Adorável. Já chega. Posso dançar com você? O que está acontecendo? Uma dança? O que você está fazendo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que você está fazendo? Até amanhã. Tchau.